E aí a coberta 3 3 2 Ai 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 esse amor Amor coisa linda minha vida faz pipoca Ô Flokiko pega aqui ó Pega aqui vem aqui Flokiko vem aqui porra vem aqui Oi? Vem aqui demônio Aqui ó Agora acho que eu pus o ar no muito quente Agora troca a luz pra vermelho Troca a luz do quarto agora pra vermelho É só apagar do meio e acender as do campo Eu só passo o calvô É Olha uma lhama Oi Por isso que eu falei um Não ainda não Ah Foto do que? Foto do que? Foto do que? Ah entendi tudo Entendi Entendi Também tô começando a entender Ah que difícil Ela tá vendendo esse calendário que eu comprei Tô com duas doze Tô com duas doze você quer uma? Ah é verdade Não dá Depois eu ligo vou ter que pegar a tábua Caraca Tem P90 Tem P90 Você tem doze? Tem não Eu tô sem doze Eu não Mas eu tô perto de vocês Fiz um Ah como que eu solto esses gramos? Mudou os botão Ah Antes era triângulo Mano por que que vocês caíram do outro lado do mundo? Eu fui pegar a lhama Tem bala ou? Eu não ia perguntar se você tinha bala Tem Não tem tudo Menos uma doze Quem caiu do outro lado do mundo? Ô ô ô ô Jogar mano Caralho é do outro lado do mundo velho Eu só tô duas quadras Eu tô lá Isso não é do outro lado do mundo Ah velho Nossa você já pode preparar os kits aí Que caminhada pra você levando Tô levando a procura Gente Por quê? C?" De飾ação Ai Hum Não Que Aut kindly Mato Mato Enfim Tira Outro Sempre Estão Me Saúde, Corona! Achei o chudinho aí ou outro? Acertei, velho. Chudinho não. Eu tenho um só, velho. Bora, bora. Bora. Cheguei, mano. F***. Entrei, 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 entrei. Só vai. Entrei, entrei, entrei. Eu vou pegar o de trás ali. Vou beber aquele chudão lá. Alguém tem um mini pra jogar junto aí? Eu vou buscar isso. Tá. Puxa. Mano, eu tava full, eu perdi shield. Uai, esse barulho tá louco. Meu Deus. Mano, cadê o chudão daqui? Já apareceu, sumiu, vaporou. Sumiu, né? Ah, o menino, o chudão, pô. Ele perdeu o shield que tinha. Ó, tem outro aqui, tem outro aqui. O outro que eu vou roubar. Eu preciso de um e aí eu fake speed de outro. Cadê outro? Uai, me quadrezinha, que linda. Cadê o outro, chudão? Eu dropei, porra. Ele roubou. Ele roubou. Mas deram dois, velho. O outro coxinha comeu. Como assim? Eu perdi meu coxinha, mano. Não, foi eu que comi. Eu queria um arquinho azul, velho. Porra, mano. Tô cheirando meu shield, mano. Opa, mais granadinha? Obrigado. Beleza. Tá bom. Tá uma dozinha verde, não? Galinha. Galinha. Oi. Onde tá a galinha? Aqui, ó. Tô precisando de osso. Você não vai matar as galinhas, ó. Não mate as galinhas. Deixa as galinhas em paz. Mata as galinhas aí, velho. Preciso de osso. Vamos, galinha. Ah, velho. Ah, velho. Eu também tô malvendo ali, ó. Tá sempre possuendo. Cai? Achou uma delinha aqui, de boa. Tem um shieldinho aqui, ó. Quem consegue levar? Tem um kit aqui? Eu consigo. Tô com dois kit e falta xixinha. Não tem uma doze, hein, não? Decente? Tô precisando. Nossa, gente. Roubou meu osso. Se fosse pra roubar o teu osso, roubar era da sua costela. Opa, tem tiro aqui na frente, Ian. Nossa, tem um shield. Aqui é uma doze, de boa. Depois. Obrigado. Tô indo aí. Tô indo aí. Ouuu. Os caras tão atretando aqui, onde ficam os baús ali? A doze mais roubada do jantar, pô. Cadê doze? Tem flash aí Tem flash aí Eu quero arco, eu quero flecha Valeu Tem um ossinho aí, só um só Valeu É só um só, valeu É pra fazer o arco de fogo Tem gente Joga esse aqui pra cá, rua Opa Tem gente comigo Tô no craft aqui, tô no Minecraft Minecraft Tem cara aqui, ó Eu tava por um tiro esse cara Deitei ele do carro O carro não vai embora Eu deitei o do carro Eu acho que tá aqui fogo Vai nele não Tá levantando o cara, mano Rasguei Eu tô sem bala Levantou o cara, mano Aqui, ó Tem dois Deitei de novo Deitei outra Gente, socorro Tem um cara aqui, ó Aqui, Ruan Pegue outro Tem kit? Tem Não, não tem Tem kit mini aqui Eu preciso de um kit Eu deixei espaço pra trás ali, ó Eu tenho dois Eu tenho dois Eu tenho dois kit, quem quiser pode vir Cadê o arco? Eu preciso de um arco Rapaz, esse moleque da coxinha aí, que é doido Esse é igual aspirador de foda Puxa, eu tenho aliás, não Eu tô no box aqui Hã? O cara da Spicer foi voando nela Eu matei ele Tem kit aqui, ó Eu fui falando que eu já tava nele Quê? Eu já tava nele Eu tirei o shield dele todo e matei ele Você já tava nele? Sim, antes ele Eu ainda tava Eu tava falando Eu tava sentindo Tava sem munição Ó, Flakico, olha aqui Flakico, olha aqui De fogo Eu precisava agora de arco De peido Esse aqui é o quê? Ó, tem o peido Feido aqui Vê se dá pra fazer Ó Eu tenho que Você precisa de peça? Eu tô com 25 peças Eu tenho peça aqui até a mais Deixa eu gastar essas peças Dá pra fazer só o azul Não, nem já Aí eu fiz o arco explosivo Eu preciso Eu preciso de 4 ferramentinhas Nem o outro Não tem nada Pega aqui Vem aqui Eu tenho Acabei de falar que tinha 30 Pega aqui Quanto? Você precisa de 4? Tem 17 Aí sim Conseguiu fazer? Tá aí Agora faz Agora o Minecraft veio Outra Cadê meu spa? Dropei ela Sem querer Meu arco Acho que eu vou pegar 6.4 aqui Dropa aí Dropa aí As peças Dropa as peças Ah, eu queria fazer Uma M4 Não conseguiu Ah, a farra tá osso agora, né? Obrigado Você tem osso? Não Eu tenho Mas tá dentro do corpo Né? Não, ele tá osso também Vai com isso, mano Da que é isso, véi Valeu, meu pão Falou, Juan Valeu, Ili Eu falo não, querendo o que você traz Eu falo assim Você vai falar assim Oxi, o cara aqui Por que é isso, meu pai? Pega meu loot aí, coxinha Fica à vontade, mano Pode ficar tranquilo Caraca, mas eu só peguei Não, não Não precisa de sinal, velho Não pode jogar sinal Valeu aí Alô, Juan Foi a gente, mano Alô, Paulo Alô, Mani O cara aqui Tô com muita mistura Não, fica aí, mano Não, dá, cacete Porra, cacete Porra, cacete Cada 100% pistola Opa, reviveram na mão lá Vou pegar mais cura aí pra levar, então Pra deitar Daí tem que ajudar na game Daí tem que ir dizendo aqui Nossa, mas eu tô com muitos metros Cadê o Juan? Já foi sozinho ou não? Não, tô aqui de boa Tranquilão Não vai sozinho não O coxinha tá lá tretando já Tretando não Meu Deus, eu três cara Caraca, três Nossa, tem um cara aqui Me abre Deitei um Mano, esse arco é muito maldade, velho Deitei dois Ai, eu toquei me Droga Pegar o cartão aqui De um safado Pegar o cartão aqui de um safado Tem um cara aqui, ó Nossa, meu Deus Deitei de cima De rasgou O cara me rasgou O cara me rasgou Tá aqui, ó Matei O outro tá lá em cima Com o Flakiko Tem flash aí? Tem flash aí Pegaram Beleza Ô Flakiko Metela aí Flakiko É GG Não, na banda Tá na banda Tá na banda Tá na banda Vai Edita, velho Edita Bora Eu vou te matar no arco, velho Só de raiva Cansei de você já Você é chatão, mané Peguei raiva Você é chatão, mané Eu tava com três arcos, velho Vai voltar pro lado Pra posto, viu? Tchau 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 Tchau